Eu terminei o último vídeo em primeiro lugar e agora eu volto, faltando 43 minutos pra acabar o torneio, eu tô em terceiro lugar. Não gostei disso, primeiro colocado tá com 23 mil trocinho ali. Não gostei dessa parada e tô querendo me recuperar, não quero ficar em terceiro, não quero. Vamos dar comidinha para a pozinha, vamos dar xpezinho para a pozinha também, pra ela upar um pouquinho e ficar felizinha. Vamos deixar a raposinha feliz, a gente tava upando o tigre, porém eu vi algumas notícias aí, me parece que a raposa vai ser melhor lá na frente. Ainda não digo com tanta certeza pra vocês, espera mais um tempo, logo logo eu trago aqui no canal com mais certeza. Vamos esperar um pouquinho pra ver certinho, fazer teste e ver como que vai ser. De qualquer forma, eu vou continuar upando minha raposinha por enquanto, porque também tem aquela questão lá de qual usar com relação ao torneio que a gente tá disputando ou evento. Às vezes a gente precisa bater em vila que tem escudo e se você bater com escudo usando o tigre você não vai ganhar praticamente nada, então acaba complicando. É melhor bater em quem não tem escudo pra ganhar dinheiro, né? Vamos subir mais umas estrelinhas ali, que beleza, já vou ligar no automático aqui pra gente completar essa barra, já completamos já, já recebemos mais recompensas. E eu vou tentar buscar essa colocação no torneio, pelo menos em segundo lugar eu acho que a gente consegue, vou tentar, vai que aparece mais algum doido girando igual maluco por aqui, né? E eu vou deixar no quarentão aqui, no automático mesmo, do jeito que tá, e vou seguir desse jeitinho aqui no automático. Meu próximo ali é 4 bilhões, que maravilha, eu gosto de ganhar dinheirinho aqui. Ai como é bom, temos 68 mil giros, nós começamos o evento com 63 e meio, 64, alguma coisa assim. Estamos no lucro até o momento, sem fechar nenhum set e também sem fazer vikings. Que maravilha, hein? Tô gostando demais disso, tô amando isso. E agora eu vou ficar desse jeitinho aqui, girando no automático aqui mesmo, no quarentão. E vamos ver se eu consigo recuperar isso nesses 30 e poucos minutos que eu tenho, vou tentar, vamos ver. É, eu tava girando no quarentão aqui, mas eu resolvi dar uma aumentada pelo menos de vez em quando, coloquei no duzentão aqui agora. Vamos apostar duzentão nesse negócio pra gente tentar dar uma recuperada, senão não vai dar tempo aqui de a gente recuperar. Já deu medo já, porque eu já dei quantas giradas aqui? 5 giradas no duzentão sem dar nada. Marretita. Marretita é bom pro torneio, vamos torcer pra que a pessoa não tenha escudo. Não tem escudo, melhor ainda, vezes duzentão na marreta, meu amigo. Milão de arco-íris lá, que beleza. Subimos um pouco, vamos continuar no duzentão aqui mesmo, tentar pegar aí uns... Nossa senhora, quarententão de coisita ali, de coisita. Aê, beleza. Toda vez que der alguma coisa a gente tá no lucro, se não der nada é problema. Aê, martelito. Vamos bater aqui mesmo, torcer. Ah, a pessoa tem escudo. Ô, maravilha, Dudu tá sem escudo? Já subi pra segundo lugar lá. Beleza, rapaziada. Conseguimos, gente. Precisamos subir mais do que isso. Ah, não. Para que esse negócio dá só dinheiro. Dá coisa legal aqui pra gente também. Dá coisa... Aí, ferradura. Duas ferraduras. Deu um milão de ferradura ali. Iiii, mais duas ferraduras. Que beleza. Que bonito. Vamos ligar no automático no duzentão? Eita, freula. Vamos ver giro baixar agora desse negócio. No automático no duzentão. Passou o medo, gente. Não tô mais com medo. Vou procurar a vila do Dudu, porque na vila do Dudu tá sem escudo lá, que a Simone me falou aqui. Então... Ah, amor, mas não tem quase nada na vila dele. Você vai construir mais? Boa. Boa, boa. Valeu. Mais milão lá pra cima. Eita, vai, vai que vai. Vamos liberar 10 mil giro ali, será? Vem mais ferradura pra nós. Quero pegar de três ferraduras vezes duzentão disso daqui, gente. Quero pegar também invasão vezes duzentão, que eu não peguei ainda. Uuuuuh. Três ferraduras. Deu três mil. Eita, preula, liguei no automático do duzentão, galera. O Biano todo cuidadoso. Daí o Biano olha pra hora, passando da hora de dormir. Eu falei, quer saber? Vamos girar esse negócio aqui. Vamos aumentar esse negócio aqui. Para com esse negócio de quarentão. O certo é ir no quarenta, mas nós não vamos no certo, não. Nós vamos no todinho quente. No vida louca que toma todinho quente sem agitar. Eita, quebrei mais uma lá, Simone. Quebrei mais uma lá, amor. Mais milão lá pra cima. Vem que vem em mim. Deixa vir o negócio. Pera aí. Calma, vamos pensar um pouco. Falta vinte e seis minutos. Eu tenho quinze mil quatrocentos e noventa. Ah, mano. Tô nem aí. Vou continuar nesse negócio aqui. Liga no automático no duzentão aí. Vai, vai, vai. Ui! Esse é o meu último. Ui! Girinho vai assim. Ui! Foi mais quatrocentão. Eita, mais um a gente pega ali a recompensa. Só mais um. Simone tá upando a vila lá pra gente poder bater mais. Valeu, Simone. Te amo, meu amor. É parceira, galera. Ela me ajuda. Ela me ajuda em tudo. Que é isso? Mais milão lá. Que beleza. Vamos subir. Quatrocentão. Fechou mais uma recompensa. Mais onze mil e duzentos giros. Vem pra cá, Girino. Voltamos pra sessenta e sete mil giros. Eita! Três! Eita! Três ferraduras, é bom. Que amor. Tá bom, negócio. Tá bom, negócio aqui. O girinho vai embora. Ui! Ui! É tão legal aquele negócio. Ui! Vamos recuperar esse negócio. Me jogar pra terceiro lugar? Não gostei. Não quero ficar em terceiro lugar. Eita, que tá dando as coisas toda hora isso. Tá bom. Vamos procurar o Dudu lá. Mais milão. Mais milão aqui. Bate. Ainda falta invasão, hein. Tá faltando uma invasãozinha vezes duzentos aqui. Pena que não dá pra aumentar mais que duzentos. Porque hoje era o dia. Ah, hoje era o dia de aumentar mais que duzentos. Quanto tempo que a gente tem disso daqui ainda? Vinte e quatro minutos. Tá de boa. Vamos continuar aqui. Liga no automático. Liga no turbo esse negócio aí. Vamos se divertir. Isso aqui tá bom demais, mano. Não, o Biano começa o vídeo. Ah, eu vou no quarentão. No automático. Que a pouco o Biano... Duzentão! Vambora! Vambora, duzentão! Tô nem aí! Vamos girar esse negócio. Vamos gastar giro. Eita, preula. A galera gosta de ver gastando giro. Acumular giro é bom, mas gastar é melhor ainda. Aí, poiquinho no duzentão. Que beleza, poiquinho. Ui! Meu girinho vai embora. Ui! 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 Não, pera aí que agora acho que eu vou dar uma cuidada. Calma. Eu vou dar alguns giros aqui no unzinho. Já voltamos a brincar. Calma aí. Pronto, já voltei, gente. Coloquei no um, mas... Coloquei no um, já deu uma reta já? Já deu duas ferraduras? Para, eu não vou abaixar então. Vou deixar no duzentão então. Se eu for abaixar pra um, vai dar as coisas? Ali, poiquinho. Ah, não, poiquinho. Me trollou por quê? Pra que fazer isso comigo, cara? Alguns momentos depois. Oi, poiquinho bonitinho. Eu gosto de você, cara. Você é tão legal, bonitinho. Amorzinho da minha vida, você, poiquinho. Ah, não. Cadê? Aconteceu aí. Oh, para de maldade, cara. Para com isso. Eu fico triste. Se não for dar nada, não pode ficar só no... Aí. Milão de ferradura. Eita. Eita que isso é bom demais. Eita. Biano descontrolou. Acho que eu comi muito açúcar. Simone pegou o escudo na conta do Dudu, mas nós quebramos. Não tem problema. Eita. E aí, Binho Becker, meu parça. Tudo bem, maninho? O cara virou inscrito no canal. Nós viramos amigo, galera. Muito gente boa. Muito querido, Binho. Né, Binho? Um abraço, filho. Eu sei que você está assistindo. Você sempre assiste. Não vai ser esse que você não vai assistir, né? Oh, por favor, né? Fala aí, né? Oh, milão e duzentos lá pra cima. Vinte minutos pra acabar o torneio. Vamos recuperar esse negócio aí. Vamos pegar primeiro lugar. Não sei nem por que eu quero pegar primeiro lugar. Vou girar tudo, meus duzentos, esse negócio aqui. Mor, me segura, amor. Me segura, amor. Milão ali. Que beleza. Duas ferraduras é bom. Vamos lá, no Dudu. A gente tem alguns escudos pra quebrar lá agora. Vamos quebrar o primeiro. A gente vai perder um pouco, mas fazer o quê? Tem que quebrar. Simone me ajuda ali. Coloca numzinho, amor. Gira no automático e vai quebrando os escudos dele. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. Põe quem? Põe quem? Põe quem? Eita. Ah, não. Que eu vou roubar o Dudu. Quatro milhões. Você tá me zoando. Tá, mas vamos pegar uma invasão perfeita. Porque invasão perfeita vai dar... Ah, não. Não pegou nem invasão perfeita. Ai, três. Ferradura. Três milão. Que bonito. Ah, não. Só tá aparecendo gente com pouco dinheiro pra mim roubar, gente. Qual é? Que brincadeira é essa que o joguinho tá fazendo comigo? Não faz essa maldade, não. Aê, marretinha. Vamos lá, Dudu. Tá certo que aquela vila ali tá tudo quebrada, mas às vezes a vila tá tudo quebrada. Você vai bater até escudo. Tem rinoceronte, que eu chamo de hipopótamo. Não sei por que eu chamo de hipopótamo, mano. Eu vivo chamando rinoceronte de hipopótamo. Eles são parentes, mano. São meio que primo. Os dois são gigantes. Ai, que beleza. Tá subindo o negócio ali. Ô, amor. Recupera aí. Aí, conseguimos. Jogaram a Simone pra segundo lugar. Ela tava em primeiro lugar lá no torneio dela. Jogaram pra segundo. Recupera aí, amor. Não deixa não. Eita, eu ganhei um baú do palhaço, galera. Se liga na palhaçada. Olha a palhaçada. Gostei dos 700 giros. Obrigado, palhação. Valeu, mano. Tô em segundo lugar lá. Uh! Tô quase pegando, gente. Tô quase buscando o primeiro lugar desse negócio. Vamos continuar. Uh! 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 Que bonito, né? Uh! Buscamos. Tamo em primeiro lugar. Agora tem que segurar. Vai que a pessoa lá quer porque quer brigar pelo primeiro lugar. Não vamos deixar, não. Tô curioso pra ver qual vai ser a próxima barra. Quantos giros que vai ser essa próxima barra aí? Foi! Chegamos na próxima barra. Mais 700 mil XP pro pet. Eita, raposinha fica faceira. 20 mil giros próxima barra ali. Vamos, vamos, vamos pra cima dessa próxima barra aí. Vamos girar bastante aqui pra gente chegar perto de completar e baixar um pouquinho. Os giros pra entrar no próximo torneio também. Eu não vou perder essa piada, né? Qual viu você vai atacar? A dela! Uh! Eita, gente! Peguei mais três ferraduras aqui. Que beleza! O negócio aqui tá legal, hein? Vou deixar girando no automático no desantão. Eu queria aposta maior hoje. Hoje eu ia fazer aposta maior se tivesse. E eu parei por aqui, gente. Nós conseguimos pegar o primeiro lugar, com certeza. Estamos com 38 mil arco-íris versus 23 mil do segundo colocado. Até que foi bom o negócio. Acho que eu me empolguei demais. Vocês não acham? Eu acho que eu me empolguei demais. Eu perdi uns 10 mil giros nessa brincadeira aí. Que se eu tivesse no vezes 40, eu não ia perder tanto giro assim. Mas tá tudo bem. Foi divertido. Foi bem divertido. Eu tô com a barra cheia aqui pra pegar 20 mil giros. Não vou pegar nesse torneio. Eu vou esperar o próximo, que vai ser daqui a pouco. E com certeza com mania de recompensa, né? Claro. E aí no próximo torneio eu vou entrar com 35 mil giros. Com certeza vai ser um torneio bem difícil de jogar. Mas eu vou tentar conseguir alguma coisa lá também. Vamos ver se dá certo. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Uhul.